Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Matheus e bem-vindo ao canal de Aroanã pro mundo. E hoje estamos aqui nesse maravilhoso Lago Azul, um lugar aí tem vários tucunarets, pirarucu, pirarara, pintado, curvinha, tudo quanto é tipo de peixe nesse lago tem, e ele tá disponível para pescaria esportiva, tá? Como tá em época de piracema, a cota é zero, mas tá disponível pra você poder tá pescando aqui nessa maravilha de lago. Vou deixar o contato aqui pra vocês fazerem em sua reserva e curtir a melhor experiência em pescaria. Então não vamos perder tempo, já chama aí, já marque sua reserva e vem pescar com a gente. E agora, vambora pro vídeo. Urra, pegou André, que pancada menino, bonita. Urra, uma superfície cara, vi um movimentinho lá e joguei em cima, nossa, mas deu uma pancada bonita. Vem galera, primeiro do dia. Uuuuh, bruto. Nossa, bonito hein. Pinimão, véi. Nossa. Uuuuh, agora que ele descobriu que tava pego. Nossa, não, amarelão, véi. Grande, grande. Uia. E aí galera. Esquinha que nós ganhamos de presente aí. Nossa, tá pra escapulir. Vem cá, rapaz. Vem cá, vem cá. Uuuuh, bruto. Rapaz. Já começamos o dia, que jeito menino. Aí pessoal. Bicho, só vi o amarelão dele, agarrando lá. Vou tirar ele aqui logo. Não, eu vi o movimento lá no barranco, lá e joguei. Foi fatal. Largo, menino. Largo, largo. Rapaz, machão bonito, hein galera. Cê tá doido. Olha. Cês tem uma noção. Quase 22 centímetros de largura. Olha que espetáculo de peixe, véi. Machão bonito, ó. Primeiro ano do dia. Vamos liberar essa maravilha aqui. Vamos deixar ele pegar um fôlego. Esquinha, metric stick. Hoje vai ser o teste nessa isca, hein. Presente aí do... Minha mulher, Jennifer. Vem embora, trem. Aí galera. Vou mostrar pra vocês aqui essa isca aqui. Aí galera. Essa aqui é a medic stick. Pegou. Brua na zona, menino. Aqui pega mesmo. Uh, bruta. Toma, Lilinha. Uh, bruta. Uh, bruta. Uh, bruta. Esquinha, medic stick. Rapaz do céu. Tem peixe melhor que isso a pegar, não. Tamanho da bicha. Uh, bruta. Bruta. Rapaz, bicho, enrolou tudo aqui, né. Uh, bruta. Ui, ui, ui. Vem cá. Rapaz. Rapaz, eu não quero que ela enrosca nesse passaguá. Tenta pegar ela com alicate. Com tensão. Com tensão. Hum, ela se enrolou todinha. Olha lá. Aí, ó. Vem. Rapaz do céu. Tem um jacaré aqui perto. Tá cheio de jacaré aqui perto. O que foi? Uma coisa. O trem pegou... As três garateias aqui, ó. Rapaz do céu. Olha aí, galera. Calma. Aí, o tamanho da bicha. Pô, aroana zona, ó. Rapaz do céu. Que pegada. Aí. Picho maravilhoso. Você tá doido, ó. Esse peixe é bonito demais. Vou fazer a soltura dela aqui. Ele tá com ela cheia de fôlego. Ó. Bora, tremzão bonito. Show, show, show. Show, 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 show. Entrou, bruto. Luna. Magic stick. Tá só no beicinho. Tem margem, não. Uh. Rapaz. Vai dar a mãe desse macho, não, rapaz. Só no beicinho da purga. Olha lá. Se forçar, ele vai embora. Urra. Rapaz. Essa aqui não foi embora. Porque não era pra ter ido, viu. Olha a filetinha que tava. Olha aí. Por isso que não pode forçar. Se forçar, acaba perdendo o exemplo lá. E olha que maravilha de peixe. Que machão linda. Olha aí, galera. Olha o cupinzão dele. Show demais. Vamos lá. É pra vida, gatinho. Galera, olha o tamanho dessa raia aqui. Ó. Olha aí. Rapaz. Olha aí. Perigo. Quietinho. Virar aqui, assim. Assim fica melhor pra ver. Rapaz do céu. Você tá doido, menino. Olha aí. Olha aí. Perto, perto, perto. Ave Maria. Eu vou dar um freirar a espinha de estar em cima desse bicho aqui. Rapaz, esse até é louco. Cara, vacilar aqui, pisar dentro aqui. Ah, vai, credo. Olha o outro aqui, ó. Rapaz do céu. Mas tem. Ó. Quietinho, velho. Elas. Cadê? Cadê? Perdi. Passei por cima dela aqui. Trisquei nela o caiaco. Hum. Deus é mais. Deus é mais. Rapaz, que catada, velho. Rapaz, que catada, velho. Do lado do caiaque. Burra. Joga água tudo, bruto. Que pegada, hein, galera. Nossa. Vamos lá, comer tudo. Siquinha, mad dog. Ó. Rapaz. Mas que catada, hein. Nossa senhora, aí. Sevesta. Aí, galera. Mais um maravilhoso. Tucuna. Tá começando a sumir o cupim já, ó. Aí, que bonito. Aí. Maravilhoso demais esse peixe. A coloração, cara. Top demais. Olha lá, fi. Rapaz, pega e não tem... Lero, lero, não. A pancada é certeira. Peguei, vai bem pro pau. Arrachou no pau, velho, ó. Tô enfiado hoje, né? Hã? Tô enfiado hoje. Tá aqui ainda. Vixe, o que que é isso? Ah, agora escapa. crema. Tchau. 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 Uhul Rapaz Que pega mesmo Que isso Uhul Menino Outro aroanão Ui, ui, ui Uhul Aroanãozinha Menino Siquinha Magic Stick Vou tirar ela aqui logo A outra aqui na frente ali A risca delas ali Ó, ó em cima Minha semeia não quis 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 rapaz do céu me dá uma boca do peixe que pega mesmo rapaz amei a água que briga gostoso rapaz tamanho da bruta aí briga aí o peixinho divertido pessoal que pescar e aqui tem demais delas pra você que quer vir pescar aqui no Lago Azul vou deixar o contato pra você tá na época de piracema mas aqui tá funcionando ainda pode chamar aqui vem pescar tranquilo cota zero mais diversão garantida vai que maravilha pulando peixe para todo lado agora minha fia vai aIV 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 oi rapaz tem nem tamanho de gente oi rapaz essa isquinha aqui também é boa viu cheio de aroana aqui nesse pedaço vou pegar mais uma pesca puli lá em solta cheio cheio delas aqui solta ela aqui rapidinho mais uma mais outra escapa burra bruta soltar você aqui rapidão vai seguir a pescaria tá mais difícil essa não escapava nem a polícia aí bora bichinha traíra é ela mesma rapaz o leipa extraíra o o o o lapa nossa tem um cardume aqui de aroana gigante 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 uma diversão nelas é garantido só pura mais uma grande velho grande nossa essa aqui é pré-histórica essa aqui é pré-histórica essa dá uns 80 André essa aqui não tem igual para aroana não velho de um peixe aqui charuta mesmo bruta parou um um cacete de aerona aí minha trairinha que eu vou fazer de isca deixa eu pôr ela aqui dentro passar agora porra á o cara no pai Nossa Senhora Nossa Senhora essa é grande Caraca que você tá bem pega você não escapa não mas essa aqui aqui ó tá e da boquinha vai e desgrampear ela aqui agora é mas essa aqui pegou vem pegando as capulhão na minha de um pichique branquinha que trocar as garota aí para aquela seis vezes mais forte da VMC para poder segurar esses peixes desse lado aqui olha o tamanho dessa bicha menina e fala se não é bonitona aí aí você tá doido e aí a mãe da lepa a vida traição bonito aí e esse peixe é top demais é escurricano aqui Aroana no currículo hein Aroana curricano essa é essa é nova detalhe na isca de fundo na isca de meia água hein e grande menina rapaz menino só as bruta aí besta masquinha da marine mas hoje tá bom de de peixe bom mas é bom mesmo está tudo frenético tá pegando todo jeito e até curricano até curricano tá saindo hein e aí ó o Aroana Zona e aí galera mais outro lindo exemplar é top demais e o e começar de novo O que é isso? 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 O que é isso?